Olá pessoal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim falar de um produto muito bacana pra você que tem cabelo crespo, cacheado, liso, não importa mas que é um produto, digamos assim, multifuncional Eu tô falando do Hair Food da Salon Line Pessoal, eu conheço esse produto, sei lá, vocês sabem que eu tenho idade já avançada mas eu conheço esse produto minimamente há 15 anos e na época que eu usava alisamentos e tudo mais eu gostava muito de usar ele enquanto uma pomada pra ajudar a modelar os fios O bacana é que o produto avançou, na época ele não tinha queratina e hoje ele tem, além da queratina, a macadâmia e também uma coisa chamada complexo de nanoregeneração que são aqueles polímeros bem pequenininhos que entram dentro da fibra capilar da gente Então é um produto que protege o cabelo principalmente pra quem gosta de escovar, pra quem gosta de pranchar enfim, pra gente que gosta de usar o cabelo mais assim ao natural é um bom finalizador porque se de repente a gente precisar fazer um penteado, alguma coisa e que esse cabelo não esteja com alguns fios arrepiados o Hair Food, ele é muito importante Eu usei ele muito na época quando eu usava Bob no cabelo ou quando eu precisava fazer uma prancha, uma escova ou o próprio Bob Babyliss, ele ajudava a modelar Hoje com o cabelo assim, como é que eu uso ele? Às vezes eu dissolvo ele, isso não é padrão, tá gente? É uma coisa minha Eu dissolvo ele pra ele derreter um pouquinho posso misturar numa hidratação pra ela ficar mais nutritiva ou eu posso usar ela purinha agora pra finalizar o denteado Ele dura pra caramba, dura muito e um pouquinho de nada você faz milagre Ele não é indicado pra quem faz no pulpo porque ele tem alguns ativos que não vão de encontro com essa técnica Mas pra gente que gosta de usar esses produtos proibidões assim, que dão resultado fantástico no cabelo ele é ótimo pra soltar os fios Hoje eu fiz uma hidratação, uma reestruturação no meu cabelo Então pra trazer um pouco mais de brilho, de proteção e até pra manter esse aspecto assim, mais brilhoso do meu cabelo eu aplico ele conforme eu tô explicando pra vocês Como eu disse, fica a dica de você também dissolver ele um pouquinho na sua hidratação ou mesmo se você de repente vai dormir e quer proteger um pouco os fios no dia a dia antes de fazer o penteado ele é super, 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 super útil E como eu disse, ele antes era apenas uma pomadinha agora ele é uma pomada protetora E tem mais, se de repente você faz algum tipo de química no cabelo seja relaxamento, alisamento, alguma coisa ele ajuda a proteger o couro cabeludo e proteger essa areazinha aqui que tem salões ou a gente mesmo em casa muitas vezes faz e não coloca pra proteger E é bom também principalmente colocar nessas areazinhas antes de passar a coloração Principalmente pra quem gosta de usar coloração escura que quando colore o cabelo fica aquela marca aqui Então fica a super dica do Hair Food Eu estou na hora e esqueço que antigamente hoje é queratina em Hair Food porque ele tem queratina Mas antes era apenas o Hair Food da Salon Line Tá legal? Espero que vocês tenham gostado Beijo no coração de vocês Fiquem com Deus e tchau, tchau Até o próximo vídeo e obrigada